Em comemoração aos 104 anos de Pedreiras, o Largo do Bairro Goiabal ficou pequeno diante da presença de centenas de fiéis que prestigiaram o evento góspel Pedreiras diante do trono. A noite de quinta-feira ficou marcada com muito louvor, pregação e adoração. Presidido pelo pastor Valberto Magalhães, o evento contou ainda com a presença de pastores de outras igrejas, bem como a prefeita Vanessa Maia e seu esposo Fred Maia. Momento de comunhão, tinha forma melhor de nós celebrarmos esses 104 anos na nossa querida cidade de Pedreiras do que aqui em praça pública proclamando a grandeza do senhor, adorando, junto com a representação do poder público municipal que esteve presente, o próprio governo em si, através da secretaria, que organizou, que bancou a estrutura. Tudo muito bom, só gratidão. Pedreiras nos presenteia com muitas alegrias. A cidade tem sido envolvida, é uma cidade acolhedora, por isso nós agradecemos a Deus, todo louvor a Deus por essa noite maravilhosa e pela alegria de fazer com que a população inteira possa viver e se alegrar com a gente por isso. A Bíblia Sagrada diz que a benção do senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Como que nós poderíamos caminhar como cidade, como município, sem a benção do senhor? Pedreiras resolveu tomar essa atitude de se render diante do trono da graça e com certeza as pessoas que aqui estavam tiveram um encontro com Jesus por meio da sua palavra. Eu acho que essa parceria de autoridade espiritual, de igreja, com municípios, só tende a melhorar mais a vida da cidade, o ambiente da cidade. Eu moro 18 anos aqui, eu oro todo dia pelo Brasil, oro todo dia pela cidade. Porque se a gente tiver uma cidade em paz, nós vamos viver em paz. Então eu agradeço muito a Deus pela vida da cidade e quero aqui também expressar minha gratidão à iniciativa do poder público, da prefeita, porque é importante reconhecer que existem pessoas que são evangélicas na cidade e que agradecem a Deus, independente de que outros eventos possam acontecer. Muito obrigada a todos que participaram dessa festividade que foi em comemoração aos 104 anos de Pedreiras, nesse grande encontro onde nós reunimos as igrejas evangélicas, da qual eu quero agradecer aqui o pastor Valberto, da Assembleia de Deus, o pastor Augusto, da Segunda Igreja Batista, o apóstolo Manassés e sua esposa, a apóstola Luciene, do Ministério Apostólico Rema aqui, e também o pastor Juscelio, da Primeira Igreja Batista. E todos os pastores que também estavam aqui abrilhantando a nossa festa, os grupos de louvores que deram aqui um show. Então a gente só tem a agradecer e parabenizar a cada um deles. Então a gente só tem gratidão a Deus. Hoje louvamos a Deus aqui com toda essa comunidade evangélica. E eu só tenho gratidão, porque a gente, quando eu cheguei aqui, a cabeça meia conturbada, muita responsabilidade e uns problemas. E no final do culto Deus foi lá e mostrou a solução e eu já saio bastante aliviado. Então eu só tenho que agradecer, parabenizar a prefeita, parabenizar o povo de Pedreiras. E é isso aí, é tempo de reconstruir. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?